Dois anos depois, ainda se vêem sinais do ataque de rebeldes a Palma. A vida regressa à vila dos Projetos de Gaza, em Cabo Delgado, norte de Moçambique, mas sob o olhar das tropas, que agora patrulham Palma. A situação de segurança não estava boa, mas por agora agradecemos. Estamos a viver bem e nunca vimos o acontecimento de maldades. Aqui na vila está um pouco normal, estamos seguros, estamos a dormir, estamos a conseguir viver. Já não há tiro, a pessoa circula à vontade, as pessoas estão a voltar normalmente. A gente só ouve alguns barulhos, mas é longe daqui. Há barulho, ou seja, há ataques noutros distritos da província. Viajar para fora da área dos Projetos de Gaza continua a ser um risco. Na realidade, bem, bem, não há seguro, porque nas viagens já estamos a passar muita situação. Daquele termo, às vezes passaram aqui, passaram aqui. Vários programas têm sido anunciados para os residentes beneficiarem dos Projetos de Gaza com emprego. Mas, nas ruas, as queixas continuam. A questão dos empregos, a maioria parte não são pessoas de Palma que estão a trabalhar. São vientes que vêm de Maputo, Manica, Inhambane, mas os residentes daqui não estão a receber o emprego. O que estou a ver, o movimento, as pessoas que estão a vir querem estragar, porque não querem chamar jovens, sentar com jovens, conversar. O jovem quer o quê? Eu ligo, 50% ligo para a minha família, 10% levo aqui. Então, é aí que nós estamos a sofrer, porque no momento onde eu estou a falar, eu ainda não tenho emprego. Nas ruas, cá fora, há movimento, mas dentro de cada um continuam bem vivas as marcas do ataque de 2021. Às vezes, por exemplo, quando estou a dormir, cai alguma coisa na casa, fico assustado, um barulho, às vezes fico assustado. Às vezes que sonho também, salto, grito, depois vejo, nada, estou no hotel. Ainda guarda pesadelos daquele... Ah, muito, principalmente o colega que perdi, era um colega vizinho do quarto. Marcas interiores numa vila sob patrulha, à espera de um mundo novo de oportunidades.